Gente, é o que? Tem o que? O ganhador? Vamos ver quem que ganhou a semana passada. Tá pronto aí, William? Hoje eu amolei o William, né? Tá no jeito? Então arrocha aí, coloca na tela. Obrigado, Jair, pelo prêmio do Centro-Oeste Publicante. Eu assisto todo sábado no programa Amigo das Estradas. Obrigadão. Aê! E hoje tem duzentão. Ainda dá tempo, deixa eu dar uma olhada aqui. Ou, vai aí no zap, deixa eu ver você participando aqui, ó. Parabéns, grande abraço. Quero participar. Amanhã é meu aniversário. Maria Varjão. São Jair, chega aqui, São Jair. Vem dar um abraço à Maria Varjão. Abraça a Maria Varjão. Oi, um abraço. Você ia dar beijo aqui na pele. É um abraço aí, ó. E um beijo, Maria Varjão. Oi. Parabéns. E um abraço à Maria Vela também, ao João Varjinha. É, o Varjinha. Coloca aqui, vai no primeiro aqui, nesse aqui. Sim, concordo. Esse aqui, eu quero ler aqui, ó. Juarez, da Branco Diesel Goiânia, manda um salve aí pra nós. Branco Diesel, Branco Diesel. Um salve pra você, São Jair. Manda um abraço aí. Oi, um salve pra Branco Diesel. E o povo vão participando aqui. Sou Alessandra, quero participar. Gente, dozentão. Eu quero ver mais gente aqui. Vamos fazer o seguinte, os meninos vão cantar, né, São Jair? E de cantar. E oi, vou falar um negócio pra você. Quero mandar um abraço também pra professora Marisa Amaral, que influenciou minha vida. Ah, é tia. É tia, Nair. É tia. Era tia e a palmatória. Essa mão, tá vendo que ela é menor que essa? É, põe aquele pedaço de pau, né, que você gosta, né? Não, 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 não. Vem cá, vamos, vamos. Meninos, canta, chora esse trem aí pra nós, pra nós dar dançado. Que que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar? Adeus com a listinha do meu coração. Tá pro meu sertão, eu quero voltar. Verão, madrugada, ou na passarada, fazendo a morada. Começa a cantar, com satisfação, a rei e o burrão. Cortando estradão, saiu a galopar. E vou escutando o gado berrando, o sabiá, cantando na gente barra. Vai, põe aquele alvo. 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 Oh, nossa senhora, eu sei tão querido. Vivo arrependido, vou ter te deixado. Nessa nova vida aqui da cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém que diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas essa morena não sabe se sempre que eu fui criado. Estou aqui cantando, de longe escutando. Alguém está chorando com o rádio ligado. Brasil! Já riu o chão? É programa Amigos da Estrada. Vamos fazer o seguinte, chama todo mundo aqui, Sr. Jair, os parceiros. Vem, todo mundo, vem, vem, gente. Vem, 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 se eu admiro. É uma hora e meia, vocês nem viram passar. Vem também. Vem, 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 eu sei também. Vem, vem, Zezé. Vem todo mundo aqui. Vem cá, Sr. Jair. Quero agradecer, quero agradecer. Eu acho que eu peguei até um negócio errado. Dá falando aí, Sr. Jair. Eu peguei o papel errado aqui. Oi, manda um abraço para todo mundo. Eurotrunk, Cebolão, a carne que é a nossa rainha que está decretada hoje. Eu decreto a partir de hoje que a carne da CL Lonas, ela é a rainha das manas. Vem do outro lado de cá para aparecer vocês também. Minha? Ó, geral, vamos todo mundo para três aqui que os meninos vão encerrar com música. Isso. Ó, o ganhador de hoje é a Rosemary de Mato Grosso, Sr. Jair. Rosemary, Rosemary. Ó, a Débora aqui está falando assim, ó. Manda um abraço, Débora, a Eurotrux. Mostra o WhatsApp lá na tela. Canta, meninos. Sábado que vem, oito horas da manhã, tem programa Amigos da Estrada. Se me acompanha. Valeu, meninos da Energia Solar. Valeu, Admilson, acompanhando nós, os nossos colaboradores. bota a cara. Só tem! Oh! Nossa, ali! O que é a terra, tem o rosto. Só porque é a terra. Céu, logo e renau! É bom! Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Um abraço a todos os amigos camionegos! Obrigado, meninos! Perfeito! Perfeito! Perfeito!